Galera, se tem uma coisa que eu acho que geral concorda com relação ao Mortal Kombat 1 É a sua falta de modo de jogo aí pro single player, né? Pros jogadores casuais, onde nós temos ali apenas o invasão e as torres clássicas Pra gente poder jogar contra os inimigos, enfrentar o chefe final e ver o final do personagem E no vídeo de hoje, eu queria trazer pra vocês aqui Alguns modos que eu particularmente, tá? Na minha humilde opinião Gostaria que eles trouxessem no futuro do Mortal Kombat 1 E, obviamente, eu vou querer muito saber a opinião de vocês depois aqui nos comentários Sobre quais modos vocês gostariam de ver aparecendo nesse jogo também Que pra vocês seria bem divertido Saudações deles, sou Caio Nobre Simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Acessem o nosso site que é o meialoa.net que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos aqui no canal Referentes a um bug recente que foi encontrado no modo tutorial E também sobre a torre de temporada, se ela tá valendo a pena ou não Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá Eu tô com uma listinha aqui que eu montei pra poder trazer esses mods aqui pra vocês e tal E se eu esquecer algum, ou se tiver algum outro aqui que vocês acham legal também Que eu não coloquei nessa lista Complementem aqui embaixo nos comentários com o desejo de vocês também, tá? Começando com os famosos aí Test Your Que tem o Might, tem o Sight, tem o Luck, tem o Strike Então, no Mortal Kombat 1 atualmente, nós temos o Test Your Might Que tá disponível lá no Invasões Como um dos desafios lá que a gente vai passando pelas mesas, a gente encontra e tudo mais Eu particularmente gostaria que esse Test Your Might estivesse fora do Invasões também Pra gente poder se divertir ali, fazer apenas ele se quiser Como uma forma de desafio mesmo Pra poder ficar mais difícil o carregamento lá que a gente faz apertando os botões e tudo E além dele, como eu acabei de citar Os outros que vieram no Mortal Kombat 9 também, né? Que tem o Test Your Sight, tem o Test Your Luck Que é bem interessante, né? Que eles começam a girar uma roleta ali E aí eles tiram, sei lá, tiram os braços do cara Tira as pernas do cara Tira o ataque especial do boneco também E aí você tem que lutar contra o seu inimigo dentro das condições impostas por esse modo Que eu acho bem interessante Eu me divertia pra caramba jogando isso com um amigo, principalmente no Mortal Kombat 9 Eu acho que seria bem legal O Test Your Strike, ele funciona basicamente como o Test Your Might, pelo que eu me lembro, né? Só com aquela referência do tijolinho lá no meio Eu lembro que um dos primeiros cenários que a gente joga nesse daí, né? Tem um tijolinho lá no meio e tudo Que faz uma baita de uma referência ao grande dragão branco Que a gente tem que apertar os botões lá E dar o comando no momento certo pra, sei lá Ele quebrar o tijolinho que tá no meio ou que tá embaixo Sem afetar os demais que tão na parte de cima E tem o Test Your Site também Que é aquele famoso da bolinha Que fica escondida lá num copinho Ou numa caveira, como eles faziam lá no Mortal Kombat 9 também, né? E aí a IA vai mexendo ali Vai acelerando A troca de posições e tudo E a gente tem que adivinhar Cara, são modos simples Mas eu acho que seria um bem divertido Se eles colocassem ele dentro do jogo também Como um adicional Apenas eles? Claro que não Eu acho que dos modos que eu tô trazendo aqui pra vocês Que eu vou citar os próximos ainda Daria pra eles colocarem no jogo Pelo menos uns 2, 3 aqui Mas esses Test Your Might, Sight, Luck, Strike Eu acho que seriam muito legais Eu, pelo menos, gosto pra caramba, né? E aí seguindo aqui, meus amigos Uma coisa que muitos acharam Um erro gigantesco da NetherRealm De não trazer de volta É a nossa querida Cripta Porque eles quiseram trazer aí O modo invasão Mesclando alguns modos de jogo ali Inclusive a cripta E o resultado vocês já viram aí, né? Um modo chato Um modo maçante Que a gente joga ali a primeira mesa e tal Na segunda a gente já tá bem cansado de jogar Diferente da cripta Que foi entregue pra gente No Mortal Kombat 11 ali Que a gente tinha A ilha do Shenzung Pra poder explorar Da nossa maneira Do jeito que a gente quisesse ali dentro Tanto a parte de cima ali Quanto os calabouços Tinha o Lar do Goro Tinha algumas áreas lá secretas Pra gente poder desbloquear Como o Salão do Shenzung Se eu bem me lembro também, né? Se minha memória de velha não falha Além das diversas referências A franquia como um todo Que a gente tinha Cara, entrar na ilha do Shenzung Ali na cripta E ver todas aquelas estátuas Dos personagens Fazendo referência ao Mortal Kombat 1 Pra quem é fã da era clássica aí Cara, como eu sou Eu sempre comento isso aqui nos vídeos Porra, era da hora demais, cara Então assim Eu acho que foi um erro gigantesco Eles terem deixado a cripta de fora Queria trazer uma invasão? Pô, podia trazer Mas dava um jeito De colocar a cripta ali também Da forma como foi no MK11 Melhorando ela Aprimorando algumas coisas Colocando mais referências Poxa, quem não curtiu Encontrar o Reptile Aquele bichão Do primeiro filme Lá de 95 Na cripta do MK11, cara Eu achei muito da hora Eles trazerem essa referência ali dentro Entendeu? Então assim, eu sinto falta demais Da cripta do MK11 E eu gostaria de ver ela retornando De alguma forma aí Seja no Mortal Kombat 1 Ou num jogo futuro E aí, tem um outro ponto Muito interessante Que eu gostaria de ver Que é o seu like aqui nesse vídeo Se você não deixou ainda, cara Clica aí nesse joinha Pra poder dar uma força Nesse conteúdo que a gente Tá trazendo aqui pra vocês É rapidinho Não demora nada E vocês ajudam demais O trampo que a gente faz Aqui no canal com esse vídeo E seria mais épico ainda Se você deixasse a sua inscrição aí Pra gente poder alcançar Os 100 mil inscritos E ativasse também O sininho das notificações Então eu conto demais Com vocês, meus amigos Olha só que novidade muito boa Um segundinho Que você deixar um like Você deixa o Kayão aqui Muito feliz, entendeu? Mas vamos lá Seguindo Nós temos um outro aqui Que eu já até trouxe em lives Pra gente poder trocar Uma ideia a respeito Que é a famosa Torre dos 300 desafios Do Mortal Kombat 9 Inclusive Eu até tinha comentado Acerca disso na live Que eu tô mencionando aqui Sobre essa questão Das temporadas Que tem no modo invasões Eles poderiam fazer Uma torre de 300 desafios Por temporada também E o que que era interessante Nessa torre Que faz ela ser bem melhor Do que o invasões Na minha humilde opinião Não era simplesmente Luta, 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 luta O tempo inteiro Igual no modo invasões É, cara Não Cada fase Você tinha um desafio Diferenciado ali Pra você poder cumprir Que era você lançar Os projéteis ali Pra poder impedir Os inimigos De alcançar você Ou passar direto ali E você perder essa fase Entre muitos outros Desafios que a gente tem E além disso No final Quando a gente vencia O Shao Kahn E aquela Milena Cabulosa A gente ganhava A skin da Milena Só com aquelas faixinhas Em alguns pontos Específicos Do corpo da garota Vocês lembram disso Então, pois é Esse é outro ponto aí Que eu acho Que eles poderiam atrelar Como a gente tá No Mortal Kombat 1 Aqui E eles tão trazendo Skins clássicas Na loja Cara, pega algumas Dessas skins clássicas Da loja aí Trazendo esses modos De jogo E coloca como desafio Como desbloqueável Eu tenho certeza Que muita gente Ia curtir Do que ficar gastando A bagaça do dinheiro Dentro do jogo Comprando Dragon Crystal Entendeu? Então assim Eu acho que casaria Muito bem A torre de 300 desafios Do MK9 No MK1 Eles colocando Por temporadas Entendeu? Depois deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês pensam A respeito disso Porque aí Por temporadas Sempre eles iriam Renovando essa torre Entendeu? Com novos desafios ali Coisas que eles poderiam Criar a mais Também, né? Do que já foi feito No MK9 Vejam só o potencial Desse negócio Que foi desperdiçado Por eles não colocarem E aí a gente tem Mais um aqui Pra poder citar Que é o Motor Combat Eu acho que o Motor Combat Se encaixaria muito bem Como um modo adicional Do Mortal Kombat 1 Assim como ele se encaixou Como um modo Lá dos jogos Da era 3D E vamos combinar, né pessoal? Era divertido Demais, cara Principalmente a gente Jogando com um amigo Imagino o que eles Poderiam fazer Hoje em dia Com um motor gráfico Mais avançado Novos recursos ali Que eles poderiam adicionar Pra cada um dos Karts dos personagens Em termos de poderes E tudo mais Então eu acho que seria Uma adição muito bem-vinda Se viesse E se feito também De forma legal, né? Sem bugs Nem nada disso Pelo amor de Deus Porque uma das constantes Nesse Mortal Kombat 1 A cada patch que vem É a bagaça dos bugs Porque pelo amor de Deus, cara Eles arrumam um negócio E bugam outro em outro lugar Tá foda Tá vergonhoso Um negócio desse E pra poder fechar E pra poder fechar aqui Meus amigos Eu acho que seria legal Também se eles trouxessem Um modo no estilo Shaolin Monks Dos jogos ali Da era 3D A gente teve O modo Conquest No Deception Que a gente acompanha A história do Shujinko E no Armageddon A gente teve O do Taven Eu particularmente Gostei pra caramba Do modo Conquest Do Taven Que a gente vai passando Ali pelos cenários Enfrentando alguns minions E a gente enfrenta Os chefes ali Que são os personagens Do Mortal Kombat mesmo A medida que a gente vai Acompanhando a história Do personagem E eu achei Muito, muito divertido Tanto é Que se eu bem me lembro, né? Eu já zerei Esse modo aqui Em live no canal Umas duas ou três vezes, cara De tão divertido, entendeu? Porque eu não canso Tipo assim Zero Passa um tempo Volta ali Jogo de novo Me divirto mais uma vez Zero de novo também Eu acho que se eles colocassem Um modo nesse estilo Em termos de história ali Sei lá Eles poderiam pegar Uma história paralela De algum personagem Pra poder contar Dentro desse modo aí E a gente acompanhando ele Como protagonista Mas nos moldes ali Do que foi feito No Armageddon, por exemplo Claro que aprimorado, né? Visto as tecnologias Que a gente tem atualmente E tudo mais Seria extremamente divertido E assim Como eu disse lá no início Obviamente Eles não vão colocar Todos esses mods Que eu citei aqui De uma vez No Mortal Kombat 1 Seria insano pra caramba Se eles colocassem Mas Eu acredito Como eu disse também Anteriormente Que pelo menos Uns dois, três aqui Daria pra eles colocarem Sabe? E agora eu quero muito saber A opinião de você Querido espectador Que tá assistindo aí O que vocês acharam Dessa lista Que eu fiz aqui Se eu esqueci Algum modo de jogo Clássico do Mortal Kombat Que pra você Seria interessante também Complementa aqui embaixo Nos comentários Com a sua opinião também E a sua lista De modos Que vocês gostariam De ver Sendo adicionados Aí no Mortal Kombat 1 Eu vou adorar ver Os comentários de todos Pessoal E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele like Zão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos Meus amigos